RKA4JL – Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Hoje, a gente vai falar sobre receita. Você já viu uma receita? Deixa eu perguntar, quem que cozinha na sua casa? Você ajuda essa pessoa? Cozinhar é uma tarefa muito importante para a nossa nutrição. Essa pessoa que cozinha tem que ser muito valorizada, e sempre que ela entregar uma refeição para você, você tem que agradecer. Você sabia que qualquer pessoa pode cozinhar? Você não precisa ser um chefe, um especialista para poder fazer isso. Sabe por quê? Porque tem uma coisa chamada receita que vai te auxiliar no processo. Olha esse exemplo. Panqueca laranja. Ingredientes. 1 xícara de leite, 2 xícaras de cenoura ralada, 2 ovos, 1 xícara de farinha, 1 colher de sopa de óleo, 1 colher de café rasa de sal. Modo de fazer. Bata no liquidificador o leite, a cenoura, os ovos, a farinha, o óleo e o sal. Numa frigideira, derreta um pouco de manteiga e coloque a massa. E frite as banquecas. Olha que legal! Agora você pode tentar fazer essa receita. Sempre que você for cozinhar, você precisa de um adulto por perto, não esquece. Também não esquece que, antes de tudo, tem que lavar as mãos. Mas e aí? Você viu como a gente divide o conteúdo da receita? Isso! Aqui tem o título da receita, aqui os ingredientes, que vão falar quanto que vai de cada item, e o modo de fazer, que basicamente são as instruções para você usar aqueles ingredientes. Tudo isso, o título, os ingredientes e o modo de fazer, formam a estrutura da receita. Essa estrutura organiza as informações para ajudar a gente a entender como que faz aquele prato. Também é muito legal quando tem uma foto junto da receita, para mostrar como que o prato fica depois de pronto. Você já sabe cozinhar alguma coisa, algum prato, nem que seja algo simples? É importante que você saiba que qualquer pessoa pode escrever receitas e ajudar quem quer aprender a cozinhar coisas novas. Tem muita receita na internet, em sites, blogs e redes sociais. Mas você também acha essas receitas em livros, revistas, embalagens ou cadernos de alguém que você conhece que fica escrevendo as receitas lá. Você pode procurar em todos esses lugares. Resumindo, gente, a gente conheceu um pouquinho sobre receita. A gente viu que ela ajuda a gente a cozinhar e coloca as informações em uma estrutura composta de título, ingredientes e modo de preparo. Todo mundo pode seguir e escrever uma receita. Sempre que você for cozinhar, tem um adulto que você confia por perto. E também não esquece de lavar bem as mãos antes de começar. Na internet, principalmente, você acha bastante receita para criança. É só procurar. São umas receitas que não usam faca nem fogo. E desse jeito é mais seguro para você. Sua vez. Que tal você começar a cozinhar junto do adulto que cozinha na sua casa? Fingir que é um chefe de cozinha e aprender coisas novas. E aí, com o que você aprendeu, você já pode escrever uma receita. O que você acha? Eu tenho certeza que você consegue. Então, boa refeição para você e até mais!